E aí galera, tudo bem? Eu sou o Giovanni Kozowski, professor da Escola Revolution, e sejam bem-vindos a mais um Workbox. Hoje eu vou falar o que é o Exigen e onde ele é usado. Bom, o Exigen foi criado lá em 2003 pela Walt Disney Animation Studios. Ele foi primeiramente criado para a criação de pelos, penas e folhagem, tá gente? E desde lá, ele já foi usado para criar pelos, cabelos, penas, árvores, folhas e pedras em filmes como Bolt, né? As árvores e arbustos no filme Up, árvores e arbustos também e flores no Toy Story 3, por exemplo, e a grama e árvores no Carros 2. E no filme Enrolados, vocês lembram lá do cabelo da Rapunzel? Então, todo aquele cabelo, ele foi criado com o Exigen também. E todas aquelas folhagens do cenário lá, também foram criados com ele, tá? A gente pode dizer, o Exigen, ele é um instanciador de geometrias, que permite preencher a superfície de malhas poligonais com um número arbitrário de primitivas, colocadas aleatoriamente ou uniformemente. Ele permite que você crie e estilize cabelos, pelos e penas para os seus personagens, tá? Ele também serve para set dressing, porque ele permite que você preencha rapidamente ambientes em larga escala, como, por exemplo, com flores ou pedras em uma paisagem rochosa. Bom, gente, eu espero ter tirado um pouquinho das dúvidas de vocês sobre o que é e o que serve o Exigen, e a gente se vê no próximo Workbox. Legenda por Sônia Ruberti